Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, e nesse episódio nós vamos sair com o Mishima para o parque. Oi Mishima, tudo bem? Já conheço as minhas informações. O Cheater está em algum lugar aqui no Arcade. Ele faz os oponentes apostarem em dinheiro, então ele trapaceia. Ah, Tony, qual é a boa? Oi, Sheania, tudo bom? Nada, só estamos falando aqui de um Cheater, nada demais, sabe? Bem na hora que você apareceu. Ei, o que? Você faz parecer como se você não quisesse falar sobre isso. Um super-herói nunca descansa, sabia? Ele treina todos os dias. Um super-herói? É, nós queremos fazer alguma coisa contra o Cheater que vem pra cá. Cheater? Ah, deve ser o cara que eu acabei de derrotar. Eu dei uma surra nele e ele foi correndo pra casa chorando. Eu tava jogando mal no início, já que não era a Gunabout, mas quando peguei o jeito ficou bem fácil. Ah, o quê? Sério? Mas você é só uma criança? E daí? Idade irrelevante? Ah, então, ahm... Eu já vi o seu rosto em algum lugar. Ah, você é o Shinya Oda, o prodígio dos jogos. Não me dê uma etiqueta como essa. Quem é você, afinal? Ah, você não se lembra de mim? Nós batalhamos uma vez em um torneio. Só eu, Mishima. Acho que ninguém quer lembrar de você. Eu não me lembro. Já enfrentei várias pessoas. Para ficar na minha mente, você tem que ser especial demais. Nossa, Shinya. Oh, você é mesmo, Kim? O jeito como você fala é tão legal. Que riscaro. Eu sou um amigo. Ahm... Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Ei, você não vai me falar nada. Nós somos amigos. É claro que sim, Mishima. Ei, Turner. Você tem um tempo livre? Quer dar uma volta pelo parque? Não tem guia na bota aqui e... Eu estou ficando nervoso com todo mundo olhando para mim. É claro. Tudo bem, não tem problema. Vamos embora. Ei, ahm... Hum... Certo. O Mishima pode ir com a gente. Sim, sim. Você pode vir. Cara, é tão legal falando. Oh, tão generoso. Eu sabia que o Kim tinha um grande coração. Mishima! É sério, como você consegue? Ah, você está voltando. Meu pai está agindo estranho de novo. Ah, foda-se, Haru. Ah, as reações dele estão bem vagas quando eu falo com ele. É normal disso acontecer. O Madarama estava em um estado similar, depois que me damos seu coração. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Tudo o tempo te fazer é esperar. Você está certa. Eu irei apenas acreditar que vai dar tudo certo. Obrigada, e desculpe por me perguntar de novo. Eu irei mandar mensagem quando eu tiver algum progresso. Não mande. Eu entendo porque a Haru esteja preocupada, mas... Você tem que esperar a mudança de coração. Não se preocupe, vai ser como sempre foi. É, tá tudo bem, Haru. Você não precisa ficar mandando mensagem. E agora... É, nós vamos ver a Shihaya. Fala que eu não sei porque eu saí. Eu poderia simplesmente clicar na mensagem dela e ir pra lá. É! Akira, concentra-se. Quer dizer, Jack, concentra-se. Vamos mandar uma mensagem pra ela. É... Talvez eu não vá pro convidante hoje. Por mais que eu queira avançar logo no convidante da Shihaya. O nível 7 dela é muito bom. Mas... Sabe o que é melhor do que o nível 7 da Shihaya? Aumentarmos o nosso charme. Exatamente. Hoje eu estou sentindo. Não tem como eu não aumentar o meu charme hoje. Não é possível que... Aumentando os pontos de charme com a Shihaya. E indo em algum lugar com esses pontos aumentados. Eu não vou conseguir pegar o nível 5 de charme hoje. Eu estou realmente confiante que agora vai, cara. Porque nós já passamos tantos episódios. Mas eu acho que desde o Palácio da Flutaba eu já estava no nível 4 de charme. Eu não sei. Eu diria que sim, mas... Cara! Já passou muito tempo e eu ainda não consegui esse charme nível 5. Por favor, tem que ser agora. Talvez... Tenha um cinema daqui passando um filme de charme. Eu não sei. O ideal seria se eles fossem terça-feira e estivessem chovendo. Se eles fossem terça-feira e estivessem chovendo. E eu pegasse esse boost da Shihaya. Cara, eu ia conseguir charme nível 6. Ia pular imediatamente. Se eu fosse na casa de banho. Mas enfim, não tem filme passando aqui que me dê charme. Talvez em Shibuya tenha... Onde ficou? Se lembra daqui. Eu não sei nem se são sessões diferentes. Talvez seja a mesma coisa. Mas vamos ver. Aquele de... Eu esqueci lá. O Shinjuku me deu charme, né? Então... Não, me deu kindness. Então esse daqui vai me dar prefeitas. Ok. Então são sessões diferentes. Interessante. O que significa que o cinema de Yongen pode ter alguma coisa mais interessante ainda. Que me dê charme. Não dá pra eu ir pro cinema de lá assim. Eu vou mandando mesmo. Ah! Como eu amo esse jogo? Tem que andar. Ah, eu queria assistir tudo bem. Se eu já tô de férias. Eu ainda não. Ah, cara. Em breve vou entrar de férias. Minha nossa. Falta tão pouco. Oh! Aqui é o meu monólogo. Também não é o que eu quero. Mas... É bom saber que eu posso vir pra esse cinema agora. Mas antes... Que real é aquele cara? Enfim. Talvez seja porque eu tô no Rio de Janeiro. Enfim. Vamos fazer uma visita. Nossa querida Taita Game. Muito bem. Agora que vendemos os nossos itens. Na verdade eu não fui na Taita Game. Eu pensei melhor. Eu conseguiria mais dinheiro vendendo eles no Caradoursoft. Enfim. Agora que nós botamos a nossa empregada para lavar a roupa. Nós vamos aumentar o nosso charme. E eu não sei por que eu falei pausadamente. Ah... Falou um dia que a gente conseguiu o charme. Falou um dia que a gente conseguiu o charme. Charme, 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 charme. Falou um dia que a gente conseguiu o charme. Tudo bem. Eu tô muito triste agora. Meu Deus do céu. Por isso que gastei cinco meninos. Gostei me empregado para lavar a roupa. E ainda vai ser dinheiro aqui. Oi, Taita Game. Oi, Taita Game. Muito obrigado por isso. Consegui um sutiã. Do universo. Astronomico. Astronomico. Eu não sei. Eu tô muito triste. Seu alguma mensagem agora. Por favor, que seja esse lá. Ai, Taita Game. Oh, nada mal. Quer dizer, eu tenho planos para amanhã, Futava. Mas você ainda é melhor que a Taita Game. Ai, isso é muito errado. Foi mal, Sakura. Mas não vai dar para ler revistas com a sua filha agora, se é que você me entende. Cara, Jack, por favor, cala a boca. Enfim, eu tenho planos para hoje. Então, não vai dar para ficar com a Futava. Pelo menos não agora. Eu tô louco para aumentar o nosso conforto com ela. Tamo bem no início ainda. Então, não temos muita história para contar. Mas eu quero ver a She-Ra para aumentar o meu charme. Esse lugar tá com decoração de Halloween. Ok, que legal. Eu sei que já estamos chegando perto do Natal e tudo mais. Mas, é que no jogo pelo menos é Halloween ainda. Aguentei firme. Eu poderia já estar no Natal se a frequência de vídeos fosse diária. Mas eu sou muito ruim para manter uma promessa. Por mais que tenha mantido por muitos episódios. Foi difícil, pessoal. Tá sendo bem difícil pra mim. Final de período, muitos trabalhos. Mas, enfim. Agora que eu sei um lugar perfeito para irmos e aumentarmos o nosso charme. Eu quero ter a minha sorte, Lida, She-Ra. Eu sempre chego perto de falar fortuna. Cara, uma palavra tão perto do português. Mas, enfim. Eu tô com dinheiro. Eu tenho que parar de falar. Enfim, She-Ra, aumente o meu charme agora. Por favor. Eu tô sentindo. Esse episódio pode levar 50 minutos ou 15 anos. Eu não ligo. Talvez nenhum dos dois. Porque mesmo com 20 minutos de episódio, eu não consigo manter uma frequência diária. Eu sou horrível. Eu sinto muito, pessoal. Agora, antes eu posso ver aqui se o cinema mudou a sessão. Tá passando alguma coisa que me dê mais charme. Eu não sei. Não. Então, dane-se o cinema. Nós vamos para... Eu esqueci o nome do lugar. Aqui, Rabara. Aqui, exatamente. Assim que eu conseguir parar o cursor aqui. Vamos para o mês de café. E conseguimos um pouco mais de charme. Se a Clara me atender e acertar o café dessa vez, né? Eu vou pedir de novo mais simples. Porque, Clara, é sério. O que merece você? Eu prefiro ser atendido por outro funcionário. Por favor. Ah, Clara! Enfim, é no mestre. Então, qual vai ser o seu pedido? Eu quero um... Hum... Esse é tentador. Mas é mais caro. Então, vamos pelo Relaxing Coffee. Você consegue, Clara. É super fácil não ter como você errar. É Relaxing Coffee. Entendeu? Você não errou da última vez. Então, aqui está o seu... Ah, é sério que você me trouxe? Oh, Hot Tea. Eu disse Relaxing Coffee. Ao menos você é fofa. Enfim. Eu não sei. Eu não sei como as garotas de persona conseguem ficar fofas nos olhos de alguém nessa roupa. Eu não acho. Mas, enfim. Ah... Tá tudo bem, Clara. Eu só quero o meu charme. Se eu disser que tá tudo bem, eu recebo o charme. Então, obrigado pelo Oh, Hot Tea. E ainda assim... Ok, esse daqui não foi o charme aumentado. Esse foi o Kindness. Então, agora é a hora da verdade. Eu consegui dois pontos. Será que eu aumentei o meu charme dessa vez? Isso! Finalmente eu aumentei o meu charme. Eu não acredito. Eu gritei muito alto agora. Eu sinto muito para os meus vizinhos. Mas, Clara, muito obrigado pelo Relaxing Coffee. Quer dizer, o Hot Tea. É... Eu não ligo para o que você tem errado o pedido. Sinceramente, você é o melhor funcionário de todos. E agora, Makoto, me aguarde. Ah, você está de volta. Amanhã era o dia que estava marcada a organização do seu casamento. Mas vai ficar tudo bem. O estado do meu pai fez ele deixar isso para outro dia. Uou! Então completamos uma das nossas missões. Isso não significa que eu não vá me casar. O meu pai daquele outro mundo disse que iria então... Oh, fuck, me explique, foi mal. Mas, eu não tenho certeza, dada a sua atual condição. Hum, parece que estamos esperando essa mudança de coração então. Bem, parece que estamos completamente livres agora. Eu não diria isso, Ryuu. Ela ainda pode se casar. Sim, graças a vocês... Eu não diria isso, Haru. Você ainda pode se casar. E tudo deve sair bem na mudança de coração no Kumara. Assumindo que vai acontecer como sempre aconteceu. Nós devemos ver resultados em breve. É... Mas, com o resultado... Uh! Com o resultado, você quer dizer que eu vou poder sair com a Rifumi Tchogo. O que eu acabei de falar não fez o menor sentido. Eu só queria falar Rifumi Tchogo porque eu amo essa garota. Enfim, eu provavelmente não vou conseguir confusão com ela agora. Já que conseguimos agora há pouco. E alguma coisa caiu aqui no meu quarto. Não sei, eu estou comendo agora de espírito. São três horas da madrugada. Mas, vamos sair com o meu amigo que você não vai me dar pontos. Eu tenho um presentinho para você. Então, por que não jogamos um pouquinho de xadrez japonês? Apenas namoramos. Quer dizer, trem. Ela veio com um golpe fatal dela. O dragão de língua ardente. E eu tenho para você, Rifumi, um presente especial. Pode ficar com isso. Muito obrigada. Muito legal essa parte. Eu sei, Rifumi. Eu sei. Parece que eu toquei o coração da Rifumi. Obrigada por hoje. Como eu te amo, Rifumi. Eu tenho uma mensagem assim tão cedo. É que parece que meu pai vai fazer uma conferência de imprensa urgente hoje. Ok. O Kumbura finalmente teve sua mudança de coração. Ao menos, isso deve livrar um pouco das preocupações da Haru. É sério? Parabéns! E quando é que ela vai ser? Às oito da noite. Eu me pergunto se ele vai falar das paradas mentais. Onde deveríamos assistir? Por que não nos juntamos antes? Ah, por mim tudo bem, Makoto. Quer dizer, eu e você? Eu não tenho muito motivo para nos encontrarmos, mas deve ser legal. Enfim, ah, o que acha do terraço da Shujin? Na verdade, eu tenho coisas para fazer lá. Ah, tipo se mataram? Parece bom para mim. Faz tanto tempo que eu não vou lá, desde a última vez. Espera, a escola? Estava sersfixo de entrar pela porta da frente. Vejo vocês todos depois da aula lá. Espera, cadê o Yusuke? Se ele não estiver dormindo, ele vai definitivamente se atrasar para a escola. Eu acho que ele deve estar fazendo alguns quadros, ou pintando a Enua, não sei, Mona. Realmente não me pergunto com o Yusuke esse ponto. Uma semana até as provas. Vocês não terão problema se estiveram estudando todo semestre. Ah, você não me avisou das provas antes. Deixando-se de lado, a Comer Foods tem sido um tópico muito quente ultimamente. Ela literalmente ignorou as provas. Ela é professora. Toda essa atenção na mídia vale milhões de iens. De início, eu achava que era apenas uma jogada de marketing para a companhia. Mas eu acho que isso traga uma imagem muito ruim para eles. Ah, parabéns, você usou seu cérebro uma vez. É, propagandas e a imagem é a parte mais importante da corporação. Você está familiarizada com esse teste psicológico usando essas imagens? Você mostra para uma pessoa duas imagens e ela tem que dizer qual é Boba e qual é Kiki. Turner? Oh, manda ver, senhora. Qual desses é Kiki? Sério? Por favor, cara. Eu sei que pode não fazer sentido, mas... Por favor, eu sou designer. É óbvio que o Kiki é a letra A. Quer dizer... Independente da faculdade que você faça, você entende algo como Kiki sendo algo afiado, sabe? Algo... Exatamente. Só as afiadas como K e T parecem mais como uma imagem afiada. De acordo com a teoria, sons e formatos são processados pela mesma área do cérebro. Além do mais, esse sentido é mundial. Não importa a língua, o resultado é sempre o mesmo. No way. É sério? Eu não acredito nisso. Como ele poderia ter acertado essa? Ele é tão inteligente. Infelizmente, eu não vou aumentar uma na loja tão cedo. Eu aumentei para o nível 4 recentemente, então... É, falta um pouquinho ainda para isso. Eu... Cara... Eu não vou ler. Sempre que chega a hora de uma aula, eu... Eu não aguento, cara. É simplesmente muito chato. Sempre que começa uma aula, eu penso... Ah, eu tenho mesmo que trazer isso. Então... Pelo menos até a parte da pergunta... Até a professora está de olhos no Kumara. Assim, ela estava falando da Big Bang Burger. Bem, ele deve ter uma mudança de coração em breve. Então, nós temos com o que nos preocuparmos. Yeah! Eu aposto que é o Reeldo. Só pode ser ele mandando mensagem no meio da aula. Vocês vão se encontrar no terraço depois da aula, né? Terraço? Como assim? Ah, é? Você não estava lá. Você pode vir para o terraço da nossa escola depois da sua aula. Eu não entendi bem o que está acontecendo, mas... É claro. A garota na escola? Eu estou saindo agora. As coisas ficaram bem agitadas essa manhã. Eu vou chegar antes das aulas terminarem. Isso me lembra. As suas flores estão no terraço, não é? Ah... Quer dizer, canteiro de flores? Isso mesmo. As estações irão mudar, então eu estou pensando em transplantá-las em breve. Transplantá-las? As flores são um excelente hobby. Ficou feliz em ajudá-la. É bom, nós também. É sério. Obrigada. Ok. Eu vou de vocês todos depois da aula. Yay! Vamos ajudar a Haruko flores! Então você é a pessoa que criou essas, senpai. Você pode me chamar Haruko. A sezons estão mudando em breve, então eu pensei que seria bom para as flores mudar também. Essa vez, é uma produção de Yusuke Kitagawa. Tudo que eu fiz foi adicionar uma... Como eu falo? Aesthetico de simplicidade, por equilibrar a colores. Além disso, Haruko escolhe as flores também. Isso provavelmente vai ser uma ótima cama, não importa o arrangimento. Eu estou ansioso para isso. Por que não vamos plantar você, Mona? Você não foi fechado até agora? Você melhor fotossyntesizar enquanto você está aqui. Vamos começar. Talvez o Snapdrago deveria ir mais dois milímetros para a esquerda. Isso não vai fazer uma diferença. E aí, você sabe como nós pensamos sobre o festival de escola como a celebração de fome? Ninguém acha que nós deveríamos ter uma verdadeira celebração sobre isso? Eu tenho certeza. Isso seria não só uma celebração, mas também um abraço. E aí, vamos lá. Então, vamos lá! Uma festa de fome para celebrar e para convivir a Haru! Oh, você não precisa fazer isso. O festival de escola é mais do que suficiente. Como é que todos os outros deveriam ficar emocionados se a estrela da fome não está na fome? Então, como é uma festa de fome? Na Destiniland? Por que a Destiniland? Você quer dizer aquele reino dos sonhos? Seria um pouco tarde, mas há alguns planos que nos permitem rentar o parque para a noite. O todo o parque? Você está falando sobre a Destiniland, certo? Você disse que você gostaria de fazer algo entre nós mesmos? Eu fiz, mas... Espera aí, eu vou ver. Ela realmente pensa como uma celebridade. O que é que ela vai ver? Guys, parece que vai funcionar. Você realmente vai ter isso em Destiniland? Não como um dos restaurantes, mas o todo o parque? Mesmo apenas por uma noite, o preço é incrível! Oh, isso não vai ser um problema. Nós o originalmente pedimos para uma festa de fome, então tivemos que chamar de fome por causa do escândalo. Nós não conseguiremos nada de volta se cancelar a reserva, então, por que não aproveitá-lo? Não vai ser um problema de fome por causa do escândalo, então? Isso ainda está oficialmente sob o nome da fome da empresa. Nós não precisamos preocupar. Nesse caso, vamos fazer isso! Nós vamos só celebrar duas vezes tão difícil hoje! Desculpe por desculparar todos, mas você veio para me ajudar, depois de tudo. Bem, vamos voltar a isso. Então, sério, quanto custa isso? For real? Hum, isso foi gostoso. O comida foi arrangada na minha mesa como se fosse uma peça em um canvass. O staff trouxe essa mesa e comida apenas para nós, né? Eu pensei que se nós tivéssemos juntos, seria melhor fazer isso em algum lugar com a vista. O vida de VIP é incrível! Não é que eu esperaria qualquer coisa de uma renda privada. Não há ninguém aqui. Nós somos os governos do Reino de Domingos! Isso é a luz só para a nossa parte também? Isso é certo. Isso é maravilhoso. Não é tão maravilhoso como você! Isso é o tipo de coisa que as mulheres dizem, certo? Não é tão maravilhoso. Não é tão maravilhoso. Tchau. Você é todo obediente, é o charme de Destinieland que está se abençando em você? Meu Deus, isso é tão emocionante. Honestamente, eu gostaria de ver a Parade também. Mas, com o quão de repente a solicita foi, eles não conseguem conseguiram o suficiente para fazer isso. Talvez isso devemos esperar até a próxima vez. De qualquer forma, essa festa é totalmente o melhor para agora. É tão incrível! Eu estou feliz de ver que você está gostando. Be cuidado, Haru. Você já mostrou o que significa luxurio. Isso realmente aumentará a barra para a próxima festa de festas. Você já está falando sobre a próxima festa? Você acha que isso é um pouco mais simples? Você já está falando sobre a próxima festa? Eu acho que eu acho que é um pouco mais consciente, por causa das circunstâncias até recentemente. Eu me desculpe por trazer isso. Ei, não é quase tempo? Você sabe, para a conferência de presa? Oh, o tempo é perfeito! Pai... Eu quero agradecer a todos vocês! Obrigado por ter tempo para esses mesmos dias para se juntar aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre a verdade toda a verdade entre minha situação de trabalho trabalho. O que meus trabalhadores foram forçados a trabalhar com condições severas, o que nós estávamos com a sanidade, e o que minha corporação agregou como um todo para cobrir cada faceta deste escandal. Por tudo isso, eu desculpe. Então você diz que tudo isso foi feito sob suas ordens? Sim. Eu sou o responsável. Nós ouvimos que tantos de seus trabalhadores foram forçados a resignar por causa de uma doença misteriosa. Além disso, eles aconteceram de ser os profissionais que estavam contra o seu propósito para a expansão mundial. A mesma coisa também aconteceram com os executivos de empresas competentes que estavam procurando expandir para fora. Mas... é tudo isso verdade? Sim. Foi tudo coincidência? Nós gostaríamos de algumas respostas. Eu... 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 Obrigado.